Nesse vídeo eu vou pegar os poderes de todos os mobs do Minecraft. Vamos explodir igual creepers, nos teletransportar igual endermens e até atirar bolas de fogo igual um blaze. Começando pelo primeiro poder que é... Galinha? Como assim galinha? O que eu vou querer fazer com uma galinha? Patos, patos, patos! O que foi? O que foi, Naru? Que perigo! Ela tá em perigo? Vamos salvar ela, eu te ajudo, Naru! Vem cá, onde é que ela tá? Nossa! Ela tá muito lá embaixo! Mas como que a gente vai salvar ela? Peraí, eu posso ganhar poderes de galinha? Patos, você não sabe o que é que uma galinha faz? Poder de galinha vai servir, a gente pode salvar ela, anda logo! Se a gente pular lá pra baixo, a gente vai se espatifar no chão. Mas se a gente tiver poderes de galinha... Olha só, ela tem asas! Dá pra bater as asas e cair lentamente! Você vai jogar galinha na lava, a galinha vai morrer. Esquece essa galinha, vamos salvar sua namorada. É só pegar aqui o poder de galinha, vamos lá! Mas pra ganhar os poderes de mobs, a gente vai ter que vencer desafios no Istanbul Guys. E o primeiro deles, eu virei um pintinho! Ah, se você virou um pintinho... Naru, eu tô chocado! Você tá chocado? Pera, você é uma galinha! Eu sou uma galinha, eu sou uma galinha! Vamos lá, vamos ver pra onde a gente vai. Eu vou pular aqui... Não! Eu caí. Nossa, Naru, esse mapa aqui tem que ter muita sorte pra passar. Nossa, eu acho que eles vão descobrir. Eles vão descobrir. Ai, ai, chegamos! Chegamos, chegamos! Sai da frente, sai da frente, soldado, sai da frente! Passamos! Ganhamos, Naru, deu certo! Olha só, vamos usar os poderes de galinha, que agora a gente cai lentamente. A gente consegue chegar lentamente lá embaixo. Ela tá sendo atacada por blazes! Tem blazes atirando bolas de fogo nela! Naru, ela tá sendo atacada! Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos resgatar ela! Não, não, tem blazes, tem blazes, tem blazes! Tudo que a gente pode fazer é atirar ovo nos blazes! Nossa, vocês estão me acertando! E agora, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? Aqui, ó! Pega ela, pega ela! Vamos levá-la embora daqui, Naru! Vamos lá, tu sobe logo, rápido! Dá pra usar os poderes de galinha pra voar também! Eu não sabia que galinhas voavam! Uou, Naru, a gente tá chegando muito alto! Uou, colocando ovos! Naru, eu não paro de botar ovo, olha só! Ai, Naru, deu certo! Conseguimos salvar ela! Só que tem um problema, tem um problemão! Eu tô ficando com fome! Nossa, sabe quantos corações eu tô? Quantos? Eu tenho meio coração de vida! Eu tô com dois e meio! E você tá vendo onde é que tá indo o sol? Ele tá se pondo! Tá ficando de noite! Zumbis vão aparecer! A gente precisa de comida! Como é que a gente consegue comida, Zé? O melhor jeito é conseguir um poder de vaca! Porque aí a gente vai ter comida infinita! Vamos pegar o poder de vaca! Uuuu... Naru, Naru, peraí! Peraí, Naru! Isso aqui não é uma vaca! Isso aqui é um porco! Ah, não, Atos, não! Tinha acabado a liquidação de vaca! Não, não! Não tem vaca! Mas a gente precisa pegar o poder de vaca! E pra pegar o poder de vaca, a gente tem que passar esses desafios! Mais desafios no Stumbleguys! Isso é muito esquisito, mas tudo bem! O quê? Ah, mas Atos, peraí! Se a gente vai virar uma vaca, por que a gente aqui virou um porco? Ai, eu fui jogado pra fora do mapa, Naru! Eu fui jogado também! Ai, vai, 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 vai! Não, agora todos esses caras nos passaram! É, mas eu tô aqui na frente já também! Eu também, eu também! Eu tô chegando aqui, ó! Cheguei! Pra ganhar o poder de vaca, a gente vai ter que também chegar até o final da selva! Vambora, vambora, vambora! Vamos por aqui, Naru! Vamos por aqui! Você é um porco da selva! Eu sou um porco selvagem, Atos! Ô, Naru, você tá fedendo isso sim! Pede pra você, seu pedidinho! Olha, eu vou te atirar no rio, Naru! Vou te atirar no rio, porque você tá fedorento! Aí você me atira no rio, a gente fica com menos chance ainda de ganhar o bocó! O quê? Só porque você acha que eu não vou conseguir ganhar esse aqui, eu vou! Não! Ai, ai! Eu caí na água! Eu caí na água também, mas eu... Eu tô brincando, Atos! Mas eu peguei o checkpoint! Eu passei aqui pra frente, Naru! Nossa, deu certo, Naru, deu muito certo! E agora eu vou ser o primeiro a chegar aqui! Cheguei! Ai, Naru! A gente tá com muita fome! Olha só, eu tô com um coração! Eu não tô aguentando mais! Rápido, rápido, vira vaca! Olha, olha, a gente começa a ganhar bifes! É comida infinita! Nossa, Atos! É comida infinita! Eu ganho um montão de carne! Uou, tá chovendo bife! Come, 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 come! Tá chovendo hambúrguer! Nossa, agora a gente tá recuperado! Mas agora a gente virou vacas, Naru! Uh! O que foi, Naru? Qual o seu medo? Ai, ai, ai! Zumbis! Zumbis! Nossa, tá cheio de zumbis! Tá cheio de zumbis! Você tem espada, alguma coisa, Naru? Eu não tenho nada! Eu só tenho bife! É sério, é sério! Vamos dar bife pra eles! Vamos dar bife pra eles! Toma, pega bife, pega bife, zumbi, pega bife! Calma, Naru! Vamos ver qual é o próximo mob! Aquele poder ali tá com a cara de Iron Golem! É o Iron Golem! Iron Golem é o maior inimigo dos zumbis! A gente pode virar um golem! Vai, rápido, rápido, vem cá! Mapa do gelo! A gente precisa sobreviver àqueles zumbis! E pra isso é só ficar no fortão! Naru, eu tô todo de ferro! Eu virei um robô sorridente! Robô sorridente? E espero que você seja malvado com zumbis! Isso sim! É, não, ele tem um sorrisinho bonitinho! Ele é fofo! Naru, eu tô deslizando! Eu tô deslizando! Vou chegar no final! Uuuu! Tem que chegar até o outro lado desse mapa! Nossa, e cheio de obstáculos! Vamos, Naru! Ainda tem muitos adversários! A gente tem que virar golems! Essa ideia é virar golems! Mas o robôzinho sorridente é bom! Ele é legal! Mas ele não pode ser legal! Ele tem que atacar zumbis! Ai, eu caí! Opa, é isso! Sério, Naru! Não, 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 não! É, eu caí porque é um trouxa! Vulgo Atos aí, né? Que que foi? Resolveu pisar bem na frente de onde eu tava! Ah, isso não é problema meu, Naru! E outra, olha só! Você já tá na minha frente! Ai! Só também será porque o robôzinho sorridente é o melhor! Ganhei! E aí, ó, cheguei! Boa, eu tô chegando também! Eu tô chegando também! Boa, Naru! Conseguimos! A gente virou golem! A gente ganhou o poder de golem! Agora destrói todos esses zumbis! Toma, zumbi! Toma, toma! Mata todos eles! Mata, mata, mata todos eles, gato! Ataquem todos eles! A gente tá muito forte! A gente tá muito forte! Vai! Vai destrói esses aqui também! Toma! Toma, toma! Toma, zumbi! Toma! Boa! Nos livramos dos zumbis, Naru! Mas olha pra trás agora! Tá cheio de creeper! Ai! Tá cheio de creeper! Sai, creeper! Sai! Toma! Toma, creeper! Ai, não! São muitos! São muitos! Nossa! Nossa, eles explodem demais! Ai! Para! Para! Nossa, são muitas explosões! Eu queria... Eu era ter o poder de um creeper! O poder de creeper é assim? Outro animal aqui, ó! Que animal é esse? Ah, esse aqui é o cavalo! Ai! Ai! Só que antes de virar cavalo também a gente tem que acabar com esses esqueletos! Eles não param de atacar a gente! Aqui não parece um cavalo, parece uma capivara! É um cavalo porque ele nos dá velocidade! Esse poder ali a gente vai ganhar a velocidade de um cavalo! Você percebeu que ele tá lentão de golem? Mas não é porque a gente é gordo? Também porque a gente é pesado! Mas, Naru, vem cá! E olha só, Naru! Tem uma corrida acontecendo no servidor! Ela fica aqui embaixo! É esse aldeão aqui! Ele tá oferecendo mil diamantes pra quem ganhar ele! Eu duvido vocês me ganharem! Eu no meu carro e você nessa motinha aí, velho! Então ele tá querendo que a gente ganhe na motinha dele! Peraí, essa motinha aqui ganha desse carro? Não! O carro é muito mais rápido! É um carro esportivo! O único jeito da gente vencer ele é se a gente sair correndo! Correndo com os nossos pés! Como a gente tá muito devagar agora sendo golem, vamos pegar o poder do cavalo! Vamos lá! Vamos pro Istanbul Cárries pegar esse poder! Pra conseguir o cavalo, Naru! Primeiro, eu virei um unicórnio! Eu virei um unicórnio! Eu sou um dinossauro! A gente precisa chegar até o fim no mapa dos alienígenas! Só que eles já me jogaram pra fora do mapa! Nossa, você já foi jogado pra fora já? Não, não fui não! Não fui não! Eu tô muito pra frente, isso sim! Vamos, vamos, vamos! Olha só, agora tem lasers! E o laser? Ah, acabou de acertar o Naru! Vamos subir nesse elevador aqui e ele vai nos levar até lá em cima! Naru! Naru, eu tô chegando na rodinha final! A rodinha final! Já! Já, só que ela tá querendo me derrubar! Ela tá querendo me derrubar! Ai, 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 ai! Não! Não, não, não! Eu vou cair! Ah, eu vou chegar antes de você! Cheguei! Para! Para! Aí! Ai, Naru! Vou chegar também! Vou chegar também! Vai poder! Cheguei! Cheguei! Isso sim parece um cavalo! Sim, é muita velocidade! Mas calma, calma! O Villager não pode ver isso! Onde tá ele? Eu tenho medo de ir de muita velocidade assim, ó! Eu acho que eu não vou não! Vai você! Calma, calma! Então eu participo da corrida! Não tem problema! Vamos lá! Eu vou enganar o Villager que eu vou pegar motinho! Ô, Villager! Villager, cheguei pra corrida! Mil diamantes então, quem vencer? Mil diamantes! Mas você nunca vai ganhar do meu carro aqui, rapaz! Só uma coisa, uma coisa! Ô, Villager! Se a moto estragar, eu posso ir a pé? Meu filho, eu acho que você pode, mas a pé você não vai ganhar mesmo! Você duvida de mim então? Meu filho, ser de moto já é difícil, mas nem a pé! Vamos lá, Villager! Três! Vamos lá, meu filho! Dois! Um! Já! O carro dele realmente é muito mais rápido! A corrida tá no papo! Ah, não! A moto estragou! A moto estragou, Villager! Eu vou a pé! Eu vou a pé! Galera, agora eu tenho que alcançar ele! Agora eu tenho que alcançar ele com os poderes de cavalo! Nossa, eu tô chegando perto! Eu tô chegando cada vez mais perto do carro! Não vai conseguir vencer! Naru, Naru! Tá dando certo! De cavalo eu corro mais rápido que o carro! Olha só! Tchau, Villager! Tchau, Villager! Você tá ficando pra trás! Eu consigo correr muito mais rápido que eu de carro! Eu consigo correr muito mais rápido que esse seu carro! Esse seu calhambeque! Olha lá o Villager ficando pra trás! Ele não vai me alcançar! Ele tá passando! Ele tá passando! Não, 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 não! Ele tá passando! Você não vai me alcançar! Não vai me alcançar! A corrida acaba lá na frente depois do deserto! Nossa, ele tá ficando pra trás de novo! Eu tô conseguindo correr mais rápido! Não, ativa o nitro! Ativa o nitro! Aí ele ativou o nitro! Ele ativou o nitro! Eu preciso passar ele! Vai, ele tá na minha frente! O nitro acabou! O nitro acabou! Ha, ha, ha! Seu nitro acabou! Toma! Os mil diamantes são meus! Os mil diamantes são meus! Rápido, rápido! Acelera, acelera! O deserto! A gente tá passando pelo deserto! Nossa, tem até uma serpente do mar no deserto! Sai, Villager, sai! Vai, passa por essa pirâmide! Passa por essa pirâmide! Você não vai me alcançar! Corre, corre mais rápido! Poder do cavalo! Não, não, não! Ele tá me passando! A gente tá quase na linha de chegada! Eu vou passar ele de novo! Passei! Passei de novo! É depois daquele túnel que acaba a corrida! Vai, 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 corre! Agora você não me alcança mais! Oh, que barulho foi esse? Ele bateu! Nossa, eu tô chegando no final! E aqui? Vai ser aqui! Eu vou vencer! Uhul! Nossa, Atos, você conseguiu mesmo! Deu muito certo, Naru! Deu muito certo! O Villager não imaginava que eu ia conseguir correr mais rápido que o carro dele! Olha só quantos diamantes eu ganhei! Eu vou dividir com você, Naru! Eu tenho um montão de diamantes! Eu não sei se deu mil isso aqui! Tinha cinco packs! Se vocês acham que deu mil, digam aí nos comentários! Mas, Naru, eu quero explodir igual o Creeper! Eu quero fazer igual aqueles Creepers que estavam fazendo antes! A gente vai ganhar os poderes de Creeper! Vamos virar Creeper! Mapa da tinta, Naru! E eu virei furacão! Você tá com a minha skin? Eu tô pegando fogo! Eu tô pegando fogo! Eu não quero pegar fogo! Olha isso, eu caí até na água aqui! Isso é por causa da explosão! Nossa, eu caí! Eu caí fora do mapa! Isso é porque a gente tá procurando TNTs! Então a gente precisa explodir! Nossa, Atos, eu já tô muito na frente! Eu já tô muito na frente! Você já tá muito na frente? Eu tô muito na frente! Nossa, olha lá o Naru! O Naru tá muito rápido! O Naru é o cara mais rápido do Stumbleguys! Cai no esboço! Você caiu? Você caiu no xixi verde! Ih, Naru, você caiu de novo! E eu caí também no xixi verde! Nossa, eu caí no xixi verde! Vai! Vai! Consegui! Consegui passar no xixi verde! Ih, cheguei! Floorflip é o mapa de equilíbrio! Nossa, esse aí tem que equilibrar as coisas! Só que eu sou um furacão! Eu sou totalmente desequilibrado! Esse aqui você sofre! Ah, é porque eu sou um furacão! É só por isso! Não, não é por isso! É que a galera gosta de te zoar nesse daqui! Não, você vai ver! Eu vou ficar tão na frente que ninguém vai conseguir fazer isso! Ninguém! Aí, ó, não! Não, 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 não! Eu caí! Nossa, o Naru ferrou! Ferrou, eu fiquei muito pra trás! Não tem problema, eu já tô chegando! Eu já tô chegando! Eu vou precisar recuperar! Eu vou precisar recuperar isso! Ai! Não, 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 não! Vai, vai, vai! Não! Não, não! Ela tá chegando! Ela tá chegando! Naru, não usa isso! Não usa isso aqui! Não usa isso aqui! Vai pra longe! Eu quero usar! Não, vai pra longe! Eu quero usar! Vai pra longe! Eu quero usar! Eu quero usar! Pra bem longe! Aqui, ó! Aqui pode usar! Aí! Uou! Nossa, é muito forte! Nossa! Nossa, olha a altura que a gente voa! Uou! A gente voa muito alto com isso! Larga! Larga! Larga isso! Larga isso! Larga isso que a gente volta a cair! Tá caindo! Tá caindo! Tá caindo! Tá caindo! Nossa, a gente veio muito alto! A gente tá... A gente tava mais de mil blocos de altura! Desce! 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 Aê! Sobe! 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 Tenta cair na água! Tenta cair na água, Naru! Eu vou cair na água! Eu já tô em cima da água! Eu também, eu também! Eu tô em cima da água! Boa! Conseguimos, Naru! Conseguimos! Nossa, que legal! Vamos de novo! Calma, calma! A gente tem um alvo! Os Creepers, eles estavam explodindo a gente antes, né? É! Eles moram todos em uma caverna! Vamos invadir a caverna deles e destruir tudo! A entrada dessa caverna fica aqui embaixo! Aqui, Naru! Tá ouvindo barulhinho? Tá ouvindo esse barulho? Ah, mas eu tô fazendo muitos barulhos, Atos! Você tem picareta? É, é porque aqui dentro! Aqui dentro desse lugar fica a casa dos Creepers! Olha que lindo! Ai, 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 ai! Vamos explodir! Para, sai! Calma, calma, calma! A gente tem que destruir a casa deles! A casa deles fica bem aqui! E olha o que a gente vai fazer! Vamos explodir tudo! Explode tudo! Destrói! Destrói! Destrói a casa dos Creepers! Vai, 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 vai! Uou, Naru! Naru, eu tô voando, eu tô voando! Para, segura um pouco, segura um pouco! Vamos cair! Eu já parei, Atos! A gente tá caindo agora, hein? Já caindo! Tamo caindo, tamo caindo! Onde é que a gente tá caindo? Deu, Naru! Tô chegando na água, tô chegando na água! Pronto! Conseguimos, eliminamos a base dos Creepers! O que é o próximo poder agora? O próximo é Enderman! A gente vai se teletransportar por aí! Vamos lá, Naru! Para conseguir o Enderman, primeiro a gente vai ter que passar pela cozinha! Eu ainda não tenho teletransporte, mas eu posso voar, Naru! Olha só meu helicóptero! Você pode voar? Eu sou um ninja! Você é um ninja? Eu sou um ninja! Eu também sou um ninja! Olha só minha lâmina de ninja aqui em cima! Espera, você é o ninja do Minecraft? Você é todo quadrado! Eu sou quadradinho, o que é que tem? Você não pode ser quadrado não! Tá vindo, tá vindo o burrito, tá vindo o burrito! Boa! O burrito veio, o burrito veio, passou por o papo e minhato! Aqui, eu já vou subir nesse pão! É, a gente vai passar, eu tô indo no queijo! Aí, eu já tô aqui embaixo no burrito, no burrito, o burrito vai me atropelar! Passei, 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 passei! Pula pra cá, pula pro lado, pula pro lado! Nossa, sai voando, sai voando! Naru, sai voando, Naru, sai voando! Onde é que você tá? Bora, 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 bora! Vamos lá, vamos lá, Naru! Eu tô chegando também, tô chegando também! Aí, olha só, cheguei! Corrida na floresta, Naru! Vamos lá, vai, começa! Já saí soltando nitro, já saí soltando nitro, Naru! Velocidade! Uhul! Aí, Naru, vamos ganhar todo mundo aqui! Já tô chegando na primeira volta, já tô chegando na primeira volta! Eu também, eu também, Naru, eu também! Eu vou passar aqui em cima aqui agora! Passei, passei na primeira volta também! E aí, agora eu vou subir nessa rampa, pegar o outro nitro! Foi muito bom, Atos! Vai, Naru, vai, Naru! Boa, boa, boa! Tô subindo a rampinha e passando por esses negócios aqui! Aí, Naru, tô no túnel da melancia também! Eu já tô chegando, tô chegando! Velocidade, velocidade, eu também tô chegando! Tô vendo o Naru lá na frente! É! Cheguei! Boa, Naru, boa! Boa, já tô no final também aqui, ó! Vai, 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 Nitro! Nitro no final, cheguei! Nossa, Naru, a gente apareceu no end! E olha só, agora a gente tá até no transporte! Só que como é que a gente veio parar aqui? Ai, ai, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Me salva! Eu não sei como é que a gente veio parar aqui, eu já apareci aqui! Naru, você sabia que a gente pode derrotar o dragão duende? Ah, pra derrotar ele? Só que agora a gente ainda tá fraco! A gente precisa pegar mais poderes pra ficar mais forte! Ah, então qual que é o próximo? O próximo é o das bolas de fogo do Blaze! Com esse a gente vai poder atirar bolas de fogo em tudo que é lugar! Porque, tipo, se você tentar ir lá em cima... Ai, o quê? Atos, eu tô teleportando ao infinito! Calma, 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 calma! Ai, eu tô caindo no void! Eu tô caindo no void também! Não, 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 não! Não, Atos, não! Atos, o que que é isso? Renascemos! Não, não, o que que é isso, o Ignis? O Ignis logo aqui! Naru, a gente precisa tentar vencer ele! Calma, calma! Bate nele, usa o poder do Golem! Usa o poder do Golem! Usa o poder do Golem, vai! Toma! Nossa, a gente dá muito dano com o poder do Golem! Nossa, ele já ficou azul, ele já ficou azul! Ele entrou em outro estágio! Ele entrou em outro estágio! Naru, eu tenho uma ideia! Eu tenho uma ideia, Naru! Já que ele tá de gelo agora! Vamos tentar conseguir o poder do Blaze! Pra atacar ele! Vamos pro Estamolgás pegar o poder do fogo! Ah, se a gente jogar esse Ignis na água, Naru... Ele... Vai congelar? Não, pera, mas ele virou de gelo! Ainda a gente tem que pegar fogo, seu burro! Tem que pegar fogo! Ai! É verdade, é verdade! Vamos fazer assim, ó! Então vamos derrubar essas pessoas lá pra água! Vai pra água, vai pra água! Joguei dois na água, Naru! Aqui, mais um! Vai, vai pra água! Ah, eu dei um soquinho no cara aqui, mas ele não foi! Joga, joga na água! Joga todo mundo na água aqui, ó! Vai pra água, vai pra água! Vai pra água! Não foi, não foi também, não foi também! Nossa, Naru, tem bombas! Joguei! Joguei um! Jogou, jogou pra água! Boa! Voltamos! Voltamos! Nossa, a gente ganhou o poder do Blaze! Vai, atira nele, atira nele! Atira nele! Eu não sei, eu não sei, eu tô tentando atirar, eu tô tentando atirar, eu não consigo! É esse que lança fogo! Olha, é esse que lança fogo! Cadê o Ignis? Cadê o Ignis? Onde é que ele foi? Onde é que o Ignis foi? Eu não sei, ele não tá perto de você, não? Não, ele sumiu! Ele sumiu, Naru! Será que ele tá lá? Ele tá lá pra baixo! Ele tá lá pra baixo! Atira, atira nele, atira nele! Vai, Atos, vai, Atos, vai, Atos, a gente tem que acertar ele, vai, acerta a bola nele! Atira, atira nele, atira nele! Ai, ai, eu tô caindo, Naru, eu tô caindo! Eu acho que o Ignis morreu! Agora, Naru, a gente pode subir com o poder do Enderman! Uou! Não tá dando certo, eu não subi com o poder de Blaze mesmo! Ai, ai, eu me enfiei no chão! Boa, Naru, conseguimos! Beleza, a gente já tá muito poderoso! O Naru tem poder de Blaze e de Enderman, só que agora a gente tem que pegar esse aqui, que é o poder de Piglin! O que que Piglin faz? Ele gosta de ouro! Ele é o porquinho, vamos ver o poder dele! Mapa do Laser, vamos lá! Nossa, mas de primeira dessa vez! Ai, é, é, mas ele vai eliminar muita gente logo do começo, você vai ver, ó! É, é só dar carrinho neles, toma, carrinho, carrinho, carrinho! Derbeu um monte de gente, todos caíram no Laser! Aqui, derruba mais, derruba mais! Não tem derrubar antes do Laser vir assim, ó! Ai, eu errei, não deu bem ninguém, não deu bem ninguém! Nossa, nossa, Naru! Não me derruba, não me derruba! Nossa, Naru, aí, deu certo! Passamos! Nossa, dois é uns porquinhos, olha! Porquinhos no gelo! É, será que a gente vai congelar a carne desses porcos que é a gente? Não, vamos embora, vamos embora, vamos, não vamos congelar ninguém! Vai, ai, 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 esse negócio me bateu! Hahaha, eu assumi a frente, Arthur, olha o Drift! Vai, vai, porquinhos, isso só quer dizer que a bola vai te acertar primeiro! Vai, pula pra cá! Ah, você passou eu de novo, pula pra cá! Uhul! Deslizando, deslizando pro final! Lá vamos nós! E chegando! Nossa, Naru, por que que tá tudo virando ouro? Por que que a gente tá no Nether? Atos, é porque quando eu toco no chão aqui, ó, vira tudo ouro, ouro, ouro! Nossa, nossa, vira tudo ouro! Vira tudo ouro, é mesmo! Tudo que a gente toca vira ouro! Ates, olha, nossa, Atos, nossa, olha pra mim, olha pra mim! Eu vou testar na lava, isso! Vai, vamos testar na lava, isso aí! Vai, vamos por aqui! Eu quero testar na lava, Atos, olha o testão do estrelado! Ó, Naru, olha só! Ó, Naru! Naru, eu tenho um desafio pra você! Ai, 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 não, 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 cadê o ouro? Nossa, eu quase caí! Tenta segurando a cabeça do Piglin, tenta descer! Ai, ai, eu tô descendo! Eu tô descendo também, ó! Ah, é verdade, dá pra descer também, é só quando clica! Falta a cabeça do dragão! A gente tem que pegar essa pra ficar o mais forte de todos, com o poder de dragão! Vamos lá, Naru! Pingou round! Pingou round, Naru! É a primeira! Você foi Minecraft! Eu virei Minecraft! Pra gente conseguir o dragão do Minecraft, eu virei Minecraft! Ai, 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 ai! Quando eu senti, mas ao mesmo tempo não faz! Não faz porque você não quer! Tá, passei a primeira fase! Eu passei também aqui, ó! Ó, ó, eu tô vendo você aí! Boa, seu cãozinho! Seu cãozinho, agora vamos passar por aqui! Ai, tem essa coisa aqui! Eu tô te vendo, Eduardo! Doida! Pra nos acertar! Boa, Naru! Boa, Naru! Você tá onde? Você tá onde? Eu tô bem atrás de você! Boa! Não, não, não! Você caiu, eu tô bem caí! Ai, eu tô bem caí! Eu vi você caído, Eduardo! Ah, não! Eu fui o primeiro a pegar! Eu caí, nossa! Nossa! Nossa, Naru! Naru, ferrou! Ai, vai, vai! Sai da minha frente! Sai da minha frente! Vocês não vão chegar antes! Templo medieval! Naru, eu não sei o que aconteceu comigo antes! Eu caí! Meu Deus, você só vive com as pernas bambas! Não foi! Eu errei a mirada! Não, não, não! Olha, olha quem tem perna bamba! Eu vou derrubar esses caras aqui! Esses bunda de boi! Sai, sai, seu bunda de boi! Sai! Ai, ai, eu caí, eu caí! Boa, eu já tô bem atrás de você! Sério? Sério? Eu vou ser acertado com essa coisa aqui! Não esteja acertado! A gente tem que chegar e tem que garantir de ganhar a cabeça! Não vai, não vai, não vai, não vai! Não vai, Naru, não vai, não vai, não vai! Vamos lá! Passei, passei! Vamos lá com um cuidadinho! Com todo o cuidado do mundo! Aí, passei, passei! Vai bola, vai bola, vai bola! Olha, eu tô bem atrás! Aí, Naru, passei aqui a bola! Tô chegando, tô chegando, tô chegando! Uh, uh, uh! Parque da Hot Wheels, Naru! Oh, yes! Corrida, corrida! Lá vamos nós! Lá vamos nós vencer esses caras! Vai, vai, vai! Ai, eu vou ganhar! Eu quero ganhar! Nossa, você viu que não deu nem pra dar um pulinho no começo? Boa, Naru, boa! Vai, leão! Vai, leão! Olha o leãozinho! Olha o leãozinho como vai! Pega no carro, Naru! Acelera! Acelera, leãozinho! Acelera muito! Acelera bem! Nossa senhora! Acelera bem! Vai, Naru, rodinha! Rodinha boa, também passei pelo loop! Só pega a velocidade! Agora, eu tô chegando já na boquinha do jacaré! Tá chegando na boquinha! É na boquinha, é na boquinha! Boa! Boa! Vai, Che... Boa! Dragão! Ganhamos poderes de dragão! E agora a gente não tem zero ao Minecraft! Você quer ver um poderzinho de dragão? Ah! Ah! Calma! Vamos usar poder de dragão assim! Uou! Nossa senhora! Vai, 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 vai! Naru, esse aqui é o poder de dragão! Vai, destrói as torres! Destrói as torres! Olha só a nossa força! Naru, eu subi na torre! Eu subi na torre! Agora eu vou atirar em todas essas coisas que reclamam vida do dragão! Vai, vai, vai! Acerta ele! Acerta esse cara! Nossa! A gente ganha todos os poderes! A gente fica muito forte quando isso acontece! Atos, deixa esse bicho descer! Pelo amor de Deus! Senão a gente não vai acertar ele nunca! Olha, ele tá bem lá em cima, Naru! Ele tá bem lá em cima! Vai, acerta ele! Usa poder de Blaze! Usa poder de Blaze! Usa! Usa os poderes! Usa os poderes! Aqui, toma! Toma poder de Blaze! Não, não, não! Ele tá muito alto! Eu não tô acertando! Eu não tô acertando! Vai! Toma! Agora! Agora! Vou usar esse aqui pra finalizar ele! Foi! Foi! Deu certo! Deu certo! Matamos! Matamos o dragão! Matamos! Conseguimos! Conseguimos, Naru! E agora? A gente tem todos os poderes dos móveis do Minecraft! Deixa o like! Se inscreva no canal! Fui! Que raiva! Sifornia! Tchau! Obrigado.